Bom, eu sou Ivan de Anto, aqui do Alvorento, sou liberante sanitária, conhecido por Neguim e estou com o Marcos Carlos, que acredito na competência, viu ele como governador e o nosso país de eleitado, que já ajudou aqui no Alvorento, tenho certeza que lá no Senado vai lutar por benefício para o nosso Ceará.